Homens, flores, rancores, amores, você foi a bela adormecida, é a donzela decaída. Sonhos, todos, confundirão sua mente, até que ponto isso tudo pode te deixar doente, você ainda é tão jovem. Eu te levo pra casa, mas você repugna a Lares e eu não tenho carro. Estamos sofrendo dessas doenças de alma. Estamos amando, em meio a uma grande guerra. Dançamos a valsa, no meio da rua. Seguimos uivando, pra rainha, a lua. London, Tóquio, New York ou Madrid. Lugares lindos do mundo, que você quis mas não te deram. Loucos, louras, louças quebradas, bêbados de bar. Esse é o cenário inconformista, do nosso amor pessimista. Juras, fugas, inconsequentes madrugas. O nosso estilo desregrado, me deixa um pouco assustado. Estamos sofrendo, dessas doenças de alma. Estamos amando, em meio a uma grande guerra. Dançamos a valsa, no meio da rua. Seguimos uivando, pra rainha, a lua. O sete é um número místico, é um número cíclico. Dizem que de sete em sete fases, todas as coisas se transformam. Eu aguardo a mudança, eu quero paz mental, estabilidade. Por outro lado, esse amor, me sugere liberdade. Eu aguardo a mudança, eu quero paz. 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 Olhe o oceano, na sua imensidão, é extremamente grandioso. O que nós sentimos, é algo grandioso também, e a gente tem que mostrar. Toda pessoa, precisa achar o caminho, precisa encontrar sua luz. E desesperadas, precisam parar de fugir, pessoas como eu e você. Por isso, viva! Não tente esconder seu sonho, chare quando precisar. Viva! Não tente por sempre, chare mais uma vez. É porque eu sei que você vai ser feliz. Ouça a canção, sussurrada na sua mente, delicadamente sincera. Respira o poema, que sopra na sua alma, é a vida que você tem. Seguindo a estrada, que fica cada vez mais longa. Já não importa pra nós, não importa mais. Seguindo a estrada, que sopra na sua imensidão, não tente esconder seu sonho, chare quando precisar. Já não importa ponto, você vai ser feliz. Não importa mais uma vez. É porque eu sei que você vai ser feliz. Amém. 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 Tão pequenos Vem, olha o vagabundo Flores em seu cabelo imundo Gosto dos teus poemas Adorável vagabundo Se escrever um livro Eu compro em um segundo Ai, que constelação Estrelas tingidas na bandeira da nação O país tem samba e a gente vai sorrindo Nosso povo é pobre, mas tá sempre construindo Vem, olha o povo bom Vai ver o futebol Entre um gol e outro Desce uma cerveja Mas se o juiz bombar Eu espero que cê veja Vem, olha a nova era Vem somente pra quem me espera Diz que a nova era É cheia de amor Amai-vos uns aos outros Insiste o Salvador Vai, pega essa highway Vai, vai encontrar você mesmo No meio da estrada Posto de gasolina Amando uma índia Num corpo de menina Vem, olha a harmonia Vem, flashes através da orgia Pode você ver O sol já vai nascer Pode você ver Nosso grande morrer Vai, vai, menininho, óvão Vai, vai procurar mamãe Mas mamãe já se foi E papá foi também E só sobrou você Na rua sem ninguém Agora eu vou pegar E só sobrou você E só sobrou você Toma o sol já vai Toma o sol E só sobrou você E só sobrou você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nas tormentas, nos oceanos Vem fazer amor Nas crateras dos vulcões Eu te desejo Vem mulher Ouça a música cigana Dance a dança das mundanas Me embriague de prazer Vem fazer amor Nas tormentas, nos oceanos Vem fazer amor Nas crateras dos vulcões Eu te desejo Eu te desejo Vem fazer amor Você era ambicioso Você é visto como ladrão Ah, você não tem amigos Nem lugar pra ir Você não tem um lar Nem cama pra dormir Não tem garota pra beijar Não tem ninguém Não lembra do seu nome Quem é você? Que saudades do Brasil Das garotas e do Rio Que saudades do Brasil Você tem Que saudades do Brasil Das garotas e do Rio Que saudades do Brasil Você tem A missão, a fome Principalmente o desespero Levam qualquer pessoa A fazer revolução Revolução de pobre Efeito em beco Sem saída Canivetes de presente Para a vítima burguesa Mas você tem caráter E é boa pessoa Nunca roubaria E nunca roubou Mas numa emboscada Com ladrões americanos Veja só a culpa Que você levou Que saudades do Brasil Das garotas e do Rio Que saudades do Brasil Você tem Que saudades do Brasil Das garotas e do Rio Que saudades do Brasil Você tem Você tem Que saudades do Brasil Que saudades do Brasil Você tem Que saudades do Brasil Das garotas e do Rio Que saudades do Brasil Você tem Que saudades do Brasil Meu poder Que saudades do Brasil Ninguém diz uma palavra Morbidez é a rainha Na sala onde estamos Eu sou pré-mofadas Você doa no chão E vai tudo muito errado Na nossa relação Podemos culpar Minha troca constante De empregos A sua insegurança Ou dezenas de outras coisas Conhecemos agora Um mundo decadente Onde o amor É ofuscado Pela ansiedade Nós estamos Nos autodestruindo Eu vejo lágrimas Em nossos copos De uísque De segunda Exigimos um do outro Algo que já não possuímos Empilhamos Calmantes Cigarros Comprimidos Pra dormir Sinto muito Mas é hora De romper Nós nos casamos Há cinco anos Cerimônia simples Porém simpática Jogar um arroz Na frente da igreja E pra variar Encher a cara de cerveja Fizemos amor Tão doce e mágico Não poderia prever Nosso futuro trágico Hoje nós rastejamos Na areia Somos duas aranhas Presas Nas próprias teias Ah! Olhe bem pra nós dois agora Fazendo escândalos E mesas de paz Estamos afastando As antigas amizades Que acabam nos vendo Como um casal Barra pesada Sinto muito Mas é hora De romper Poderia você ver? Mas eu sei que vou ter saudades Quando olhar as fotografias Nossas conversas Nossas conversas e utopias Nossas ingênuas pornografias É tão difícil aceitar um erro Quando errado Quando o errado parece tão certo Mas o certo Mas o certo às vezes é errado E nós descobrimos isso, baby Lado a lado E você sabe Ah! Ah! Nós estamos no salto destruindo Eu vejo lágrimas De nossos copos De uísque De segunda Exigimos um do outro Algo que já não possuímos Empilhamos Calmantes Cigarros Comprimidos Pra dormir Sinto muito Mas é hora De romper Ah! Sinto muito Mas é hora De romper Ah! Sinto muito Mas é hora De romper Poderia você entender? Música Não há carinho nos seus olhos No brilho deles vejo ódio Não há razão pra mais Tenho que admitir Não há amor na sua alma Os nossos beijos são amargos Nossas carícias são tão frias Eu juro para mim Que tudo vai voltar Como um dia a gente amou Uh, eu vou me esconder Uh, pensar em você Uh, 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 uh Não há amor na sua alma Música Eu vivo muito no passado Onde eu lutava do seu lado Você mudou demais Você se transformou Não há amor na sua alma Uh, eu vou me esconder Uh, pensar em você Uh, não há amor na sua alma Não há amor na sua alma Uh, 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 não há amor na sua alma